Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam excelentes. Aqui é o José Roberto da Nova Solução e hoje eu estou aqui no condomínio Casal do Oro e vou apresentar para vocês um imóvel de alto padrão que acabou de adentrar para a nossa carteira. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo da Nova Solução. E conforme eu costumo dizer, tudo é feito com muito carinho, com muito amor e dedicação. E já vamos aqui dar início ao nosso vídeo. E para você que está aqui ligadinho no nosso vídeo, não vai se esquecer de dar um like aqui no nosso vídeo para o YouTube fazer uma entrega melhor, tá bom? Nós entramos aqui por essa porta aqui, aliás, uma porta de muito potencial. Ela tem, no caso, algumas características de neocrássico americano. E logo na entrada aqui nós temos esse rebaixo de gesso com esse lustre trássico, ok? E aqui na entrada, pessoal, desse hall, nós temos aqui esse escritório de muito potencial, está todo planejado também, ok? Um piso de madeira, tá? É piso de madeira ou piso vinílico, ok? E depois, logo em seguida aqui, nós temos esse lavabo. Um lavabo bem bacana também, perfeito? Depois temos aqui essa pedra e olha só o conceito dessa torneira, pessoal. Eu vou até abrir ela aqui, ó. Ok? Olha que bacana, tá? Uma torneira entrando numa harmonia total com essa pedra, tá? Que tem essa inundação interna. Aqui é o lavabo de visita. Depois, pessoal, logo aqui, ó, nós temos todo um conceito de integração de ambientes bem interessante, ó. Aqui, ó, aqui à minha frente, nós temos essa sala de jantar, que vai acomodar, no mínimo, oito pessoas. Depois, logo em seguida, nós temos ali a sala de TV, ok? E aqui, ó, à minha frente aqui, ó, nós temos aqui a cozinha. Olha que cozinha também bacana, ok? Ela está toda planejada, pronta também para você morar, perfeito? Eu vou pegar essa vista diagonal aqui, para vocês entenderem todo o conceito de integração de ambientes, tá? Aqui eu não vou estar mostrando para vocês, mas fica a lavanderia nessa porta aqui, ó, ok? E depois o despejo, perfeito? Vamos aqui comigo agora conhecer mais de perto aqui, no caso, a sala de TV, tá? Então, nós temos aqui essa sala de TV bem espaçosa também, com o pé direito alto, tá? Ok, ó, vou pegar essa vista aqui, ó, para vocês verem toda a dimensão aqui dos ambientes, né, todo o conceito. A casa, ela está 100% rebaixada e também 100% climatizada. Vocês podem observar que ali temos já uma máquina de ar-condicionado, ok? E depois aqui também, ó, nesse espaço aqui, ó, nós temos aqui esse lindo aquário de peixes aqui, ó. Olha que lindo, gente, né? Para você que gosta de peixe também, muito lindo esse aquário, né? Bom, agora eu vou pegar essa vista aqui, para vocês verem a integração de ambientes, perfeito? Da sala de TV para a sala de jantar e também a cozinha. Bom, aqui, pessoal, temos aqui também esse aparador muito bacana e é o fundo aqui, esse detalhe que valoriza aqui, ó, todo o aparador, tá? Muito bacana mesmo, eu vou filmar até o teto aqui, ó, perfeito? E já vou pegar aqui agora, no caso, esse lustre aqui também que desce no centro da brisa, tá? Muito bacana também. Bom, tá apresentado para vocês aqui esses ambientes, tá? Já conhecemos aqui o escritório, o lavabo, a cozinha, a sala de jantar e a sala de TV. E depois nós temos aqui o espaço gourmet. E por falar em espaço gourmet, eu já gostaria que você se imaginasse aqui recebendo a sua família, os seus amigos, os seus parentesco, né? As pessoas que você ama de coração, para você passar momentos aqui maravilhosos, tá? É um espaço gourmet também de muito potencial, muito amplo. Uma churrasqueira, olha que fantástico, pessoal. Essa churrasqueira está toda revestida, tá bom? Tem um acabamento aqui em 45 graus, ok? Você já pode observar ali nos armários que já temos madeira de vinho. Aqui logo acima, os pendentes, tá? Então você vai ter esse espaço gourmet aqui, ó, só para pegar daqui, ó. Você já se imaginou aqui, ó, recebendo os seus amigos, suas famílias? Você vai ter no mínimo aqui uns 30 metros quadrados. Depois, você vai ter a piscina. A piscina está aqui, ó. Ok? A piscina é de porcelana. Conforme vocês podem observar, deixa eu já mostrar aqui, ó. Piscina de porcelana, ok? Depois tem todo o acabamento em volta dela, que eu acredito que deva ser um castelato. E depois você tem todo esse quintal aqui ainda, ó. Esse deck muito bacana. Tem um paisagismo todo em volta da casa, tá bom? Então é muito interessante mesmo. Então eu já gostaria que você se imaginasse aqui, tá bom? Passando momentos aqui muito gostosos, né? Depois que você chega do seu trabalho, por que não fazer um churrasco durante a semana, já? A partir de segunda-feira ou terça-feira. Você tem todo o direito, né? Você trabalha muito. E quando você adquire um imóvel desse potencial, desse conceito, você tem a mais mesmo é que desfrutar do imóvel, né? Então eu estou mostrando para vocês aqui todo o paisagismo do imóvel, para vocês verem todo o potencial, tá bom? Então você já se imaginou aqui? Essa casa pode ser sua. Exatamente isso, tá? A casa está toda decorada, com um projeto de distribuição de layout muito interessante, tá? Moderno. Então, essa casa também fica de esquina, tá? E conforme eu estava dizendo, ela fica localizada no condomínio Casal Buono. Um condomínio aqui de muito potencial, aqui na cidade de Limeira, São Paulo. Fica de dois a cinco minutos do centro, tá bom? É um condomínio muito procurado, tá? E é uma das melhores casas que temos aqui no condomínio Casal Buono. Perfeito, gente? Vocês estão vendo aqui o fundo, ó? Toda a dimensão de quintal que vocês têm. E é isso, pessoal. Está apresentado aqui agora o espaço gourmet, tá bom? Agora nós vamos conhecer as suítes. E por falar em suítes, eu já vou falar um pouquinho aqui do tamanho do lote. A área total é em torno de 518 metros. E a área útil, em torno de 345, tá? É uma casa de esquina, perfeito. Uma casa de esquina com conceito de arquitetura americana, tá? Ela tem 345 metros de área útil. São três suítes, sendo a Master com Trusted, tá? As esquadrias, deixa eu falar aqui um pouquinho das esquadrias só. São todas em PVC, tá? São produtos de muita qualidade. Deixa eu pegar essa vista agora aqui, diagonal, para vocês verem os demais ambientes, perfeito? E vamos agora conhecer os dormitórios, tá? Aqui é a primeira suíte, tá? Eu não vou apresentar para vocês, porque a mãe está com o filho aqui, perfeito? Depois aqui, ó, nós temos aqui esse roupeiro, bem bacana, ok? E depois aqui, nós temos a segunda suíte, ó. Aqui na segunda suíte, já temos um piso de taco, tá bom? Um quarto também bem bacana, janela em PVC. Vocês podem observar que aqui na janela tem todo um paisagismo muito bacana, ok? E aqui nós temos um armário, tá? E aqui a suíte, ok? E agora vamos conhecer o dormitório casal. O dormitório casal, como todos os dormitórios, ele tem que ser de excelência, né? Um dormitório mais amplo, tá? Perfeito? A cabeceira de cama é interessante. Logo aqui, ó, nós temos um espelho que vai dar toda a amplitude, a máquina de aero-condicionado. Aqui, o painel com o rack, já com a TV instalada. Vocês podem observar aqui que tem um berço aqui, que é do nenê do casal, né? E depois nós temos aqui, ó, essa porta-balcão, ó. Tá bom? Um PVC bem bacana também, que você vai ter a vista aqui no espaço do quintal e do espaço gourmet, ok? E agora vamos conhecer o closet. Já estamos aqui finalizando o nosso vídeo, tá? Depois você vai ter todo esse ambiente aqui, que é o closet, ó. Aqui tem uma ventiadeira e depois aqui, armário aqui e armário aqui. E aqui nós estamos agora na suíte. Duas cubas, ok? A bacia, um detalhe. E aqui, ó, nós vemos que tem aqui a hidro. Temos aqui, ó, dois chuveiros, ó. Um chuveiro aqui e um chuveiro aqui. Perfeito? E depois nós temos aqui, está saindo uma sagem que vai acomodar no mínimo duas pessoas. Perfeito? Tem um lixo aqui para colocar shampoo. E é isso, pessoal. Mais um vídeo apresentado para vocês, tá bom? Se você se interessar por esse imóvel, você vai fazer contato com a nova solução e nós teremos o prazer e a satisfação de poder trazer você aqui para conhecer todo o potencial desse imóvel, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se assim, Deus permitir. Fiquem com Deus.